O amor não se maltrata Para que, se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor, em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sóis Morremos nós Um abraço aí Toda a galera que tá nos curtindo aí O galera do Claudio Gaia Karaokê Clube Nacionalmente, inteligentemente Curtindo aqui com a gente Para que, maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer É ver nossa separação É brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor E o amor, em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Quem morreu Foi eu e foi você Foi eu e foi você Pois sem amor